Música 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 Vamos começar a ficar de pé Vamos Vamos atrapalhando Música 有ido aqui está achando que vai ser fácil Música Música É só o Lucas. O respeito que a gente tem que ter como adversário é entrar lá dentro da nossa melhor. Da nossa melhor em todo segundo para a gente buscar a vitória, de todo jeito. Não tem essa não, de expressão menor, expressão maior. A gente vai entrar lá do mesmo jeito todo jogo, para ganhar ou para dar a vida lá dentro. Vamos lá, vamos lá. Olá pessoal, Copa se joga com inteligência, tá? Nós temos que jogar com inteligência, com todos os ingredientes que a gente sabe que tem que usar. Não se esqueça dos três. Os três, organização, concentração e competitividade. Se faltar um elemento desse, todo jogo eu vou falar a mesma coisa. Nós não vamos ser aquele time que a gente sabe que a gente pode ser. Porque o dom você já tem. Então vamos acrescentar esses três. Jogo de inteligência, jogo de Copa, é jogo de classificação. Tá bom? Vamos lá, que Deus abençoe vocês. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Um, dois, três, rebote! Vai, gente, vai, 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 vai! Entra concentrado aí, não deixa o primeiro minuto aí, rebote, hein! Bebote, rapazão! O senhor que tá entrando no momento aí, vamos lá, vamos lá! Já se conhece, já se conhece, já se conhece! Sabe que o companheiro vai dar vida ali! Vamos lá! Ajudando o outro lá, vai! Viu! 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 Tem que ver. Aplausos 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 Kambal, Kambal, Néia, eu sou a reposar da mulher 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 A população da mulher A comunidade que apoie o leão É paz, justiça e liberdade E o Pedro Vito também, todos os dois jogadores estão fora do gramado de jogo. Olha o Paulinho, o Crua, riscou de longe, voltou o Fabinho! Gol! E o Pedro Vito também! A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, primeiramente quero parabenizar pela vitória, pela excelente partida, mas hoje eu gostaria de parabenizar duas pessoas que estão no nosso dia-a-dia, que são importantes pra caramba aqui no nosso ambiente, que é o aniversário do Gabriel e o aniversário do Dr. Jean Clay. Então aproveitar agora e vamos cantar um parabéns pra eles aqui. Pessoal,いきます. Aplausos Não, Gabriel, 29 anos. Aonde, Gabriel? Pessoa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos voltar aqui. Estou com medo, hein? Olha só, a gente tem um... Eu estou com um sustento. A gente tem Nelcio Pacto às 24 horas, correto? Ganhou, celebrou, 24 horas. Amanhã, foca no jogo de domingo, correto? E outra coisa, o sentimento dessa classificação é o mesmo sentimento lá do Espírito Santo. Que nem nós falamos hoje na preleção, uma Copa Nacional. Isso é muito importante para o contexto geral. Então o sentimento que a gente sai daqui, a alegria e a celebração, é a mesma da classificação lá. A gente não escolhe competição. A gente tem que estar firme e forte em qualquer uma delas. Isso é uma classificação que é muito importante para o nosso trabalho. Parabéns a todos e amanhã retomamos o trabalho. Parabéns a todos e amanhã retomamos o trabalho. Para mais vídeos, se inscreva na RMTV.